E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho bem rápido sobre Valorant E eu vou mostrar pra vocês como que você faz pra jogar o beta aqui no Brasil É bem tranquilo, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo O passo a passo já tá bem dizendo no site E eu vou mostrar pra vocês como é que se faz bem tranquilo, bem de boa E se você quiser saber mais conteúdo sobre esse jogo Já aciona o sininho das notificações, na verdade, deixa o seu likezinho Se inscreve e aciona o sininho das notificações Pra sempre ficar sabendo quando a gente tem conteúdo aí no canal É isso aí, vamos lá, chega de enrolação Aqui a gente tá no site de Valorant A gente já tem aqui, quando abre o site A gente já tem aqui do lado esse quadradinho Que vai te dizer tudo o que você tem que fazer Pra poder jogar o Valorant aqui no Brasil, o beta aqui no Brasil Se você não tem uma conta na Riot Você vai clicar aqui e criar uma Bem tranquilo, clicou aqui, vai abrir o site da Riot Pra você fazer a conta Fez a conta, digitou o seu e-mail Ele vai pedir alguns dados aqui A data do seu nascimento pra saber a sua idade E depois vai pedir a senha E você vai criar a sua conta da Riot E se você já tem uma conta da Riot Games Você vai aqui em tem uma conta E vai fazer o login na sua conta da Riot Se você já joga LoL, TFT ou Legends of Runeterra Você já vai ter essa conta Então tá tranquilo, é bem fácil Vai botar a sua conta, o seu usuário, a sua senha Apertar aqui o Enter E já vai pra outra página Essa página é a mesma página que vai aparecer Se você está criando a sua conta pela primeira vez Aqui embaixo Tá o pulo do gato Aqui tem todo o passo a passo Pra você assistir as lives E conseguir a Key Pra poder jogar o Valorant, o beta Aqui no Brasil Então aqui ó Vincule sua conta a Riot Você não precisa ir lá na Twitch Você vai apenas clicar aqui E vincular a conta E já vai direto pra parte de configuração da Twitch Pra fazer a conexão da sua conta Com a conta, sua conta da Riot Com a conta da Twitch Aqui tá desconectar, mas vai estar em conectar Você clicou aqui Feito Tá conectada as duas contas Depois você vai voltar aqui pra página Onde tá todo o passo a passo E vai baixar o joguinho Depois que abriu o arquivo aqui De executar Você vai executar e vai fazer o download E baixar o jogo no seu computador Mas se não tiver a Key Você não vai conseguir jogar ainda Você vai esperar conseguir a Key Assistindo lives na Twitch É isso que você vai fazer aqui no passo 2 A gente pulou o passo aqui Mas não tem problema Você pode já deixar o jogo baixado No seu computador Pra depois conseguir as Key E vice-versa A ordem do trator não altera o viaduto Então você vem aqui e assiste lives E você já vai concorrer a esse sorteio Que é uma espécie de sorteio Você vai assistindo as lives E vai ganhar as Key Você não precisa preencher mais nada Não precisa fazer mais nada Só assiste a live do seu streamer favorito Ou youtuber O youtuber que faz stream Sei lá E vem aqui e confere Se os drops estão habilitados Conferiu que os drops estão habilitados Tá tudo certo Você vai ficar aqui assistindo Até aparecer a notificaçãozinha Aqui Nesse sininho Avisando que você conseguiu a chave Vai aparecer a notificação aqui E também vai pro seu e-mail Daí depois disso Corre pro abraço E é só jogar Valorant Até não querer mais Que já tá tudo tranquilo Você já está habilitado Então é isso galerinha Bem fácil Bem simples Você precisa de apenas duas coisas Uma conta na Twitch A conta da Riot Games E fazer a junção das duas contas A conexão entre a conta da Riot Games E da conta da Twitch Pra você estar elegível Pra ganhar as case As chaves E assim poder jogar Valorant Pro resto da sua vida Eu vou deixar todos os links Aqui embaixo Pra facilitar a sua vida Na verdade é só um link Eu posso deixar os links picados Pra ficar mais fácil pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí do tutorialzinho Foi bem tranquilo Bem fácil pra vocês Conseguirem jogar o beta Rapidão É isso aí Fica com Deus Até a próxima E valeu